Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio pro seu desenvolvimento! E hoje o tema é um pouquinho diferente. Gi, hoje o vídeo é pra você. Então, vem! Uau! Uau! E hoje temos o quê? Parabéns! Parabéns! Que dia mais feliz! Aí, família Uau, quer dizer então que hoje a gente vai comemorar o aniversário de alguém? De uma pessoa muito especial, muito querida, que compartilha seu conhecimento com todo mundo, todos os dias, em todos os momentos. Gente, que delícia poder participar dessa homenagem pra essa pessoa extraordinária que eu tive a oportunidade e a bênção de conhecer, que transformou a minha vida, que me ajuda e me ajudou a extrair o melhor que eu posso entregar, a me ajudar na minha missão, no meu propósito e que ajuda tantas outras pessoas. E hoje a Uau! está em festa, o Brasil está em festa, os alunos Uau! estão em festa, ou seja, nós estamos em festa. Uma pessoa linda, maravilhosa, uma pessoa que hoje faz parte do meu coração. Uma pessoa sensacional, extraordinária, uma pessoa Uau! Pra celebrar a vida, a vida dessa mulher incrível, dessa mulher Uau, dessa mulher sensacional. Dos olhos azuis mais lindos da internet. Eu quero desejar do fundo do meu coração um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito e que você seja mais feliz ainda do que você é. Olha, eu não tenho palavras pra expressar o quão grata eu sou por ter conhecido você. Gi, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe imensamente cada segundo da sua vida. E eu tenho muito a agradecer por você estar presente todos os dias na minha vida. Ter ter conhecido foi um presente. E esse presente eu desejo em dobro, hoje e em todos os dias da sua vida. Eu sempre falo que Deus nos dá uma família. E no decorrer das nossas vidas, no decorrer dos nossos anos, Ele coloca verdadeiros anjos que vão nos conduzir, que vão ser nossos guias, que vão ser pessoas iluminadas em nossas vidas. E você é um desses anjos que surgiu na minha vida e que transformou imensamente em cada um dos meus dias. Muito obrigada por ter feito morada em meu coração e por entrar em tantas e em tantas casas, trazendo uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra que dá coragem pra enfrentar os obstáculos do dia a dia. E Gi, é por isso que eu estou aqui no dia de hoje, pra desejar a você feliz aniversário, sua linda. Muitas bênçãos, muitos mimos. Receba, Gi, o meu carinho, a minha gratidão no dia de hoje. Gi, tenho certeza que você não tem noção do tão grande que é o nosso amor e o nosso carinho, a nossa gratidão por você. Que no dia de hoje, Gi, que você respire, que você sinta, que você receba cada gesto e cada palavra de feliz aniversário, de fato, porque você merece. Gi, eu te amo de paixão, você sabe o quanto você mudou minha vida, sou eternamente grata, você é um anjo que passou pela minha vida e que eu espero poder estar sempre por perto te aplaudindo e te desejando tudo de maravilhoso. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você seja muito feliz e que você continue com o propósito de transformar a vida de tantas pessoas. Oi, Gi, direto do outro lado do mundo, aqui da Espanha, eu te mando esse parabéns mais que especial. Eu queria que você sentisse abraçada por mim, já que eu não estou aí em Londrina, aliás, eu estou bem longe. Que esse dia seja muito especial, que seu ano seja de muito sucesso, que você continue sendo essa pessoa especial na vida de muita gente. Nunca se esqueça disso. Você é muito importante pra mim na mudança da minha vida e você mora no meu coração. Você de verdade tem um espacinho reservado aqui com uma grande amiga que a internet me deu. Parabéns, que Deus te dê muita saúde, paz, felicidade, amor e que você continue transformando a vida de muitas pessoas como fez com a minha vida. Gi, você é uma pessoa incrível e por isso merece o melhor sempre. Feliz aniversário. Gi, 4.0 não é pra poucos. Quero te desejar toda a felicidade do mundo, toda a saúde, toda a paz, toda a sabedoria, todo o sucesso e que você seja cada dia mais iluminada pra impactar a vida das pessoas. Parabéns. Tô passando aqui pra te fazer um convite rapidinho e o convite é pra aproveitar muito, muito esse teu dia, porque hoje é o teu dia, Gi. Parabéns, parabéns mesmo, do fundo do coração. Você sabe que tem uma pessoa muito especial na minha vida e eu tô gravando aqui esse diazinho, esse diazinho, tô gravando aqui esse videozinho só pra tentar deixar o teu diazinho ainda melhor. Parabéns, parabéns, tudo de bom pra ti. Olá, cara. Tô fazendo esse vídeo pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito, te ilumine muito. Falar pra você que você é uma irmã extremamente especial, linda, maravilhosa, carinhosa, uma pessoa totalmente dedicada à família e eu como teu irmão, eu só sinto alegria, alegria em compartilhar você na minha família. Então, nessa data maravilhosa, eu quero te desejar um grande feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te ilumine, te realiza todos os seus sonhos. Você é uma pessoa guerreira, determinada, empreendedora. Eu como irmão só tenho orgulho em falar quando as pessoas perguntam O que você é da Gislene esquerda? Eu falo, sou o irmão, sou o irmão dela. Um grande beijo, te amo, te amo, te amo. Oiê! Parabéns, Polaca. Deus te abençoe, te conceda muita saúde, que você seja muito feliz. Que você continue realizando, proporcionando as pessoas realizarem os seus sonhos. Te amo muito. Quero que você seja muito feliz. Parabéns por você ser essa mulher de sucesso. Tenho muito orgulho de você, pela mãe que você é, pela mulher que você se tornou guerreira, forte. Enfim, agradeço a Deus por ter me dado você, como minha irmã, caçula, muito amada. Beijo grande, te amo demais da conta e parabéns, viu? Nossa, ela falou tanto, né? Será que sobrou alguma coisa? Sobrou. Parabéns, minha linda. Tudo de bom pra você. Muita saúde, muita paz, muito din-din, Muitas viagens gostosas com a família. Aproveite muito a vida e que Deus e Nossa Senhora te abençoe sempre. Amém. Um beijo grande, grande, grande no teu coração. Te amamos. Olha! Beijo! Meu amor, eu tenho algumas frases aqui pra te dizer pra esse dia. A primeira frase é essa daqui, ó. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Eu não sei se você lembra dessa frase, mas a gente ouviu ela a primeira vez juntos há bastante tempo atrás, quase uns 20 anos atrás, e essa frase define muitas coisas na minha vida e dizer felicidade pra você é dizer hoje é o primeiro dia do resto da sua vida e que você possa evoluir sempre como você sempre fez. A segunda frase bastante marcante na minha vida é uma frase que diz o seguinte, não existe essa possibilidade. E aqui embaixo tá escrito Gabriel. E foi quando você ficou grávida do Gabriel. E aí eu disse, cara, será que eu vou ser bom pai? Será que nós vamos ser bons pais? Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir fazer essas coisas todas acontecerem? E você disse assim, ó, a gente já é e não existe essa possibilidade de não ser um bom pai, uma boa mãe, né? Então, mais uma vez, parabéns. Hoje você é hashtag de faz 40 e trouxe pra minha vida uma luz muito diferente. A terceira frase é, nós somos um só e vai dar certo. E aí nasceu a Mariana, né? Eu lembro exatamente o dia que você me disse, tô grávida. E foi um momento onde a gente transformou, a gente foi praticamente um alquimista. Nós transformamos ferro em ouro e a nossa família cresceu novamente. Então, parabéns mais uma vez. E essa é a última frase aqui que diz o seguinte, você sempre me pergunta, onde você quer estar daqui 10 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? A única certeza que eu tenho pode ser que, como você mesmo diz, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, a única certeza que eu tenho é que os próximos 10 anos eu quero estar do seu lado. Eu quero estar daqui a 10 anos pegado na sua mão, te amando muito, entregando aquilo que é o melhor em mim, entregando a minha melhor versão sempre. E o efeito ao vai ser inevitável. Daqui a 10 anos eu quero estar do seu lado. Essa é a única certeza que eu tenho. Os negócios vão crescer, a vida vai ter novos caminhos. Mas o fato é que eu estarei do seu lado sempre, 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 sempre. Eu te amo muito, amo muito. E que esse dia seja o primeiro dia do resto da sua vida. Afinal de contas, no dia de hoje, a 12 do 11 de 2019, você ainda nem chegou na metade da sua vida. Te amo muito. Fica bem. Você é a mulher mais importante da minha vida. Te amo. Oi, mamãe. Feliz aniversário. Feliz aniversário, mãe. Agradeço muito por ter você na minha vida. Te amamos. Te amamos. E que no dia de hoje, Gigi, você celebre, cante, dança e muito Tio Du pra você. Parabéns, sua linda. Oi, Gigi. Eu tô passando aqui pra poder representar todo o time UAU, pra poder te desejar muitos anos de vida. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Que a gente tenha o maior orgulho do mundo em poder trabalhar junto com você e a sua equipe. porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa assim como você, que é super animada, extrovertida e que também sempre está a posto pra poder ajudar os outros. É muito lindo a gente saber que a gente faz parte desse seu projeto pessoal de vida. É muito lindo poder conversar com as pessoas que conhecem você e ouvir o feedback delas de como você transforma a vida delas e como você também transforma a nossa vida aqui do pessoal da Venana Digital. Por isso a gente tá passando pra poder te desejar um feliz aniversário, que você continue essa pessoa brilhante que você é, que a gente ama tanto aqui, que faz parte da nossa família, que a gente ama fazer parte da sua família. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia! Que dia mais feliz! Parabéns, Gigi. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa iluminada, que você transforme a vida de muitas outras pessoas e que seu dia seja muito, muito, muito especial. Oi, Gigi. Desejo que Deus te proteja e cuide sempre, continue te iluminando e que você possa continuar assim, ajudando tantas pessoas. Espero que esses 39 anos já completos tenham sido maravilhosos e que a partir de agora, essa nova fase dos 40, seja ainda mais uau. Beijão! Ah! Me esqueci uma coisa! Muitos gestos marcados! Esse é o nosso vídeo de homenagem para a Gigi e agora é com você! Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio! Tchau!